Você sabia que o pessoal fica xingando o JD? Que eu tô engordando todo mundo? É tudo quanto é delícia e o pessoal tá engordando e tá reclamando que eu tô engordando todo mundo? Então hoje, gente, pra poder dar uma compensada na balança, o JD vai tá aí passando um vídeo de uma receita fitness. Só que não é o JD que vai fazer não. Hoje vai ter participação especial. Hoje não serão vocês que vão me ajudar não. Hoje é a parte babosa. Ah, sabe o que que é? Croquete de brócolis. Por que que vocês estão rindo? Então fala croquete de brócolis aí. Croquete de brócolis. Hã? Croquete de brócolis. Por que que vocês estão rindo, gente? Vocês não sabem o que que é brócolis, não? Croquete de brócolis, não? Eu sei o que que é brócolis. Ah, meu Deus do céu. É isso aí, gente. Tá vendo aí que eu passo aqui, né? Então vai lá, Paty. Fira para nós essa receita maravilhosa aí. Oi, gente. Tudo bem? Oi, já tá bem? Tudo bem? Primeiramente, né? Eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui no seu canal. E hoje eu vim ensinar para vocês uma receita muito simples, muito fácil. Então resolvi trazer para vocês. Vamos aos ingredientes. É... Aqui a gente tem uma cabeça de brócolis. Ela já tá triturada. Lembra sempre de cozinhar ela na água de sal, tá? E eu já triturei. Pode cortar ou triturar, tá bom? Aqui também a gente tem meia xícara de farinha de amêndoas. Vamos utilizar também um quarto de cebola picada. Uma xícara de queijo parmesão ralado. Eu utilizei também o mussarela light. Pode misturar um dois, tá bom? Dois ovos. Pimenta calabresa. Sal e pimenta do reino a gosto. Então a gente vai pegar, vai misturar todos os ingredientes. Aqui eu já coloquei o brócolis. Vou colocar agora a farinha de amêndoas. A cebola. Os ovos. O queijo. E já vou misturar. Misturar bem até dar uma consistência na massa. Se vocês preferirem, pode colocar a mão na massa também, viu gente? Aqui eu tô misturando com essa mulher aqui, mas pode colocar a mão na massa, tá bom? Eu vou adicionar também, ó, um pouquinho de pimenta com a gordura. A gosto, tá gente? Pimenta do reino. E um pouco de sal. Sal também a gosto. Podem usar o sal rosa ou o sal comum. Mistura. Aí, gente, essa receita, ela... Você pode estar consumindo ela, né? Como o lanche da tarde ou mesmo com a refeição principal. É... Se for pra lanche, o que que eu gosto de fazer? A gente vai dividir essa receita aqui, ó, em doze partes iguais, pra poder render aí seis lanches. E aí você vai comer duas bolas que a gente vai fazer. Agora a gente vai dividir essa receita aqui, essa massinha, né? Em doze partes, pra dar... Ou pode ser com seis ou doze. Fica a critério de vocês. Eu prefiro fazer em doze. Aí a gente também vai precisar de uma forma e papel manteiga. Pra poder colocar, a gente vai forrar ela com papel manteiga, pra não agarrar. E aí não precisa de untar. E aí é só fazer as... Vamos pegar aqui. E fazer os... Brocate. Eu já deixei o forno pré-aquecido a duzentos graus, tá? Enquanto eu tô fazendo aqui a receita com vocês. Agora eu vou levar ao forno por trinta minutos, até eles ficarem douradinhos. Daqui a pouco a gente já volta. Então gente, acabei de tirar do forno. O cheirinho tá maravilhoso. Então eu vou tirar agora da forma e colocar aqui nesse recipiente. Com cuidado, né? Porque tá meio quente. E tá prontinho o nosso croquete de brócolis. Espero que vocês gostem da receita. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações aqui embaixo. Pra ter acesso a essas receitas e muitas outras. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Da receita. Façam aí. Depois contam pra gente nos comentários. Tá bom? Muito obrigada também, JD, pelo convite. Foi um prazer estar aqui presente no canal. E é isso aí. Beijo. Até as próximas. Pathy. Nossa, Pathy. Obrigado aí pela participação de você. Eu tenho certeza que o pessoal adorou. Ah! Pra você que tá chegando aí agora no canal novo. Não deixe de... Deixar seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. Isso aí. Quando clicar aí no sininho, escolher a opção... Todas. Para receber todas as notificações de receitas e dicas aqui do canal. E compartilhe. Isso aí. Com seus amigos. É, com seus amigos. Compartilhe com todo mundo. Um abraço no coração de vocês. Juntem tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Falou, tchau.